Saudações, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é o que vocês viram na thumbnail, meus grandes amigos. Sim, é um vídeo muito curtinho, é só para falar para vocês sobre a nova atualização que vai chegar no dia 1º de dezembro, às 8 horas da manhã, vamos dizer assim, no nosso horário, vamos dizer assim. Mas é uma atualização muito básica, é só uma melhoria do jogo, né? Tinha alguns bugs ali que eram para serem corrigidos e, é claro, tem muita coisa para ser corrigida ainda, né? Porque o jogo ainda não está ainda na sua fase final, né? Está ainda em close beta. Então, tem muita coisa para ser melhorada ainda. Mas eles já estão, né? Fazendo as atualizações. Isso é muito bom, isso quer dizer que eles estão investindo pesado no jogo. E, cara, o Cubeverse merece muito esse investimento, porque o jogo está muito incrível. Já fiz já um vídeo, já, falando, né? A minha primeira experiência. Vou fazer outros vídeos referentes ao Cubeverse, tá? Espero que vocês gostem aqui no nosso canal. Comente aí que isso é muito importante, beleza? Então, vem para o vídeo! Bom, meus amigos, como vocês estão vendo, já estou aqui na tela do meu computador, aqui vendo o Discord, né? Mas vocês também podem ver no seu celular, não tem problema nenhum. Eu vou colocar o link aqui do Discord, do Cubeverse, tá? Para vocês entrarem, tá bom? Caso vocês queiram, obviamente. E o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? E antes que eu comece a falar dessa atualização aqui, está por vir, né? É claro, não esqueça de deixar aquele like maroto, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos e lives, meus amigos, porque isso vai nos ajudar e muito, beleza? E, cara, se vocês puderem e quiserem, virem membro do nosso canal também, tá? Que vocês podem nos ajudar bastantão. Ué, vocês vão ter vários benefícios. É! E também, se vocês quiserem, né? Vocês também podem nos seguir, né? E se inscrever também lá no nosso outro canal, que é o Dólar Forado 2, que lá está sendo incrível, tá bom? Obrigado a todos vocês lá já alcançando 50 mil amigos, né? Vamos agora partir para os 50 mil, tá bom? E, é claro, né? Também tem o meu TikTok. Então, segue lá que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, meus grandes amigos, vai lá. Como vocês estão vendo, está aqui, tá? Bem bonitinho. Porém, né? É uma coisa bem rápida. Eu não vou me prolongar muito, não, tá? A atualização vai vir às 2 horas da manhã, assim, mundialmente, né? Mas vai ser a partir das 8 horas da manhã, a versão antiga, né? Não vai mais funcionar. Está falando ali, é importante. Depois das 8 horas da manhã, né? Lá no global ali, né? Provavelmente, para a gente, deve ser mais 5 horas da manhã. O aplicativo não vai mais funcionar. Teremos obrigatórios a atualizar. E o que vem nessa atualização? Não vem muita coisa importante, não. Pode ficar tranquilo, tá? Só mesmo uma compatibilidade melhor, né? Com o Android 14, tá? Melhorias na latência da internet. Que isso é incrível, tá? Que a latência da internet ainda está um pouco alta. Para a gente, é óbvio que não está lançada ainda para as Américas do Sul, né? Mas, pelo menos, estavam 130, 134. Coisa que no Mirable Go não chegava. No Mirable Go, quando eu jogava no celular ou no PC, eu jogava entre 170 a 200 de latência. Então, poxa, era bem ruizinho. Já a latência do Kirby Brush está bem melhor. Já está entre 130 a 120. Então, agora, com essa melhoria de latência na internet, vai ser melhor ainda. Beleza? Colisões de batalhas, né? Vai ser corrigido, né? Que é algumas batalhas que o personagem estava tendo. Essas colisões estavam dando uns bugs. O personagem não estava se mexendo ou estava demorando para poder receber o dano. Enfim, essas coisas, né? Essas melhorias, né? Essas consertos, vamos dizer assim. E, por último, melhoria no superaquecimento, nas qualidades de gráfico, né? E, óbvio, no smoothness, na suavidade. Assim, vai poder ficar mais fluido, mais suave nos nossos casos, nos nossos celulares. Então, isso vai ser muito bom. Já tem alguns celulares que ainda travam. Como acho que vocês sejam otimizados para poder rodar bem o jogo. Mas, mesmo assim, em alguns celulares não deve rodar, porque deve ser uma falta de ótima otimização, né? Melhor do próprio jogo, no caso. Então, nesse caso, essas correções estão vindo para poder melhorar isso, né? Para deixar ele com uma qualidade melhor do aquecimento menor e uma suavidade melhorada. Show, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Devo continuar a trazer conteúdo aí de Cubeverse. Se vocês estão gostando, quero saber muita opinião de vocês, cara. O comentário de vocês é essencial. Então, por favor, gente, comente aí que vai me ajudar bastantão. Valeu? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.